Olá, boa noite alunos. Estamos aqui agora na web conferência da disciplina de educação matemática. A gente hoje está fazendo aqui ao vivo pelo YouTube para a gente conversar um pouco, né, fazer uma revisão dos assuntos que foram abordados na disciplina ao longo desse bimestre. A ideia essencial é que a gente retome alguns pontos que já foram enviados de dúvidas e que vocês aproveitem a oportunidade para enviar as dúvidas aqui ao longo da web conferência, ok? Então, aqui do ponto de vista da minha organização, eu vou trazer então já algumas respostas de dúvidas que foram surgindo ao longo do bimestre. Depois eu vou trazer aqui uma breve exploração sobre uma concepção de matemática e de seu ensino, né, que é um pouco o que está por trás aqui da ideia essencial que a gente está trabalhando na disciplina ao longo desse bimestre. E depois as dúvidas que foram surgindo ao longo da web conferência. Fiquem à vontade para participarem, não voltem com, não fiquem com dúvidas. A primeira dúvida que surgiu, né, está ligada ao funcionamento do sistema de numeração babilônico, né? Acho que essa dúvida, ela é bastante interessante porque ela tem também bastante vínculo com a nossa aula de história da matemática, né, e de como pensar essa abordagem para o ensino, né? Eu trouxe aqui essa imagem, né, que mostra aqui para nós o sistema de numeração babilônico, o que eu acho que é importante mencionar é que no sistema de numeração babilônico nós temos dois símbolos distintos, um símbolo para o 1 e um símbolo para o 10, né? E a partir da união desses símbolos se formam todos os números de 1 a 59, né? Então, se a gente olhar para o número 2, a gente vai ver que tem dois símbolos, um, 1, né, ali um do lado do outro para representar o número 2. A representação do número 3, então, são três símbolos, número 1, e assim vai seguir até o 9, né? No caso do 10, nós temos um novo símbolo. O 11 é justamente, então, a união do símbolo que representa o 10 e o símbolo que representa o 1, e assim nós vamos até o 59. Agora, por que é importante a gente trabalhar o sistema de numeração babilônico em algum momento da escolaridade? Porque ele ajuda a gente a pensar em várias questões, né, que são próprias dos sistemas de numeração, né? A questão do sistema de numeração ser aditivo, do sistema de numeração ser multiplicativo, ele ser posicional. Então, várias dessas questões dá para a gente trabalhar através do sistema de numeração babilônico. E de outros sistemas também, como o sistema egípcio ou chinês, né? Agora, uma outra questão interessante aqui para a gente pensar, é que o sistema de numeração babilônico, ele tem uma base diferente do sistema de numeração decimal, né? Quando a gente diz sistema de numeração decimal, a gente se refere a um sistema de numeração que tem a base 10. No caso do sistema de numeração babilônico, a base é sexagesimal, ou seja, a base é 60, né? A base sendo 60, ela é completamente diferente da base 10. Eu vou mostrar aqui um exemplo, se a gente estivesse ali lendo um texto babilônico, né? Como que a gente ia fazer essa leitura, né? Então, eu vou começar a partir desse número aqui, né? Quando eu olho para esse número, o que ele está representando, né? Nós temos aqui desse lado, seis símbolos que representam o número 1, ou seja, tem o 6. E aqui do lado de cá, embora não seja muito fácil de observar ali, nós temos quatro símbolos que representam o 10. Então, aqui a gente tem o número 46, né? Vou até colocar aqui já no slide para facilitar a observação. Aqui, nós temos sete símbolos que representam o 1 e cinco símbolos que representam o número 10. Então, ali a gente tem o número 57. Então, olhando, né? Sem compreender ainda a questão da base, só olhando para os números que estão expressos ali, a gente vê o número 57 e o número 46. O que que acontece? Agora, como que a gente vai fazer para saber que número realmente aqueles símbolos estão expressando, né? Porque é uma base diferente da nossa. Bom, o 46, que é esse número que eu marquei aqui inicialmente, né? Vou marcar novamente aqui. Ele, tudo bem, ele é o 46, né? A gente tem aqui uma maneira de explorar aqui os números, que é usar a base do número e elevar a uma potência para calcular o resultado desse número, né? Então, aqui a gente, no caso desse número, a gente elevou a potência 60 elevado a zero, porque a gente está ali na primeira casa, né? Ali, né? Então, 60 vezes zero vai dar 1, então 46 vezes 1, 46. No caso aqui do outro termo, do outro número, né? O 57, o que que acontece? A gente deslocou a casa à direita. E o que que acontece? A gente está ali, então, agora olhando para o 60 elevado a 1, que no caso aqui é 60, né? 60 elevado a 1 é 60. Então, a gente vai fazer aquela conta, 57 vezes 60, cujo resultado é 3.420. 3.420 mais 46 dá 3.466. Talvez isso ainda esteja um pouco difícil de compreender, mas se a gente olhar um número no nosso sistema de numeração, por exemplo, o 382, que é um número bastante conhecido de nós, e a gente olhar dessa mesma maneira, né? O que que vai acontecer? A gente vai perceber aqui a mesma coisa, olha. A base mudou, agora a base não é o 60, a base é o número 10, né? Então, a gente multiplica o 2 vezes 10 elevado a 0, multiplica o 8 vezes 10 elevado a 1 e o 3 vezes 10 elevado a 2. Isso vai dar o quê? Que o 3, ele está em que casa? Ele está na casa das centenas, por isso o 10 elevado a 3, né? Então, ele não é 3, ele representa, nesse caso, o 300. O 8, ele está na casa das dezenas, por isso a gente eleva ali o 10 elevado a 1, né? Então, o 8 não é 8 unidades e sim 8 dezenas, aí a gente pode, então, dizer que é 80 unidades. E o 2, sim, são duas unidades, né? Por isso, 382. Isso só para a gente perceber a diferença entre um sistema e outro. Talvez pareça muito desconexo da nossa realidade olhar o sistema de numeração babilônico dessa forma, mas se a gente olhar para um relógio, vai fazer muito sentido pensar no sistema de numeração babilônico. Por quê? O que acontece? Nós temos aqui horas, minutos e segundos. O que acontece? Nós temos ali 38 segundos, só que, tudo bem, esse relógio não está funcionando, né? Uma imagem estática. Mas se ele estivesse funcionando, os segundos, com certeza, estariam aumentando. 39, 40, 41, num determinado momento ia chegar no 59. O que acontece quando a gente chega nos 59 segundos? A gente vai ter 60 segundos? Não, o relógio não representa o número 60. Ele vai mudar os minutos aqui que nós temos agora. Cinco que passarão a ser seis minutos, né? E aí, zera os segundos ali. Então, a questão é justamente isso. O relógio funciona numa base sexagesimal, né? A gente precisa de 60 segundos para formar um minuto, precisamos de 60 minutos para formar uma hora, né? Ou a gente poderia, então, fazer a conta 60 vezes 60, que dá 3.600. Nós precisamos de 3.600 segundos para termos uma hora, né? Então, é uma maneira, uma outra maneira de olhar aqui para o sistema de numeração babilônico, né? Uma coisa bastante próxima da nossa realidade e que se a gente explora do ponto de vista histórico, mas também explora desse ponto de vista, né, de um contexto atual em que esse sistema está ainda em uso, que é no caso das horas, minutos e segundos, acho que faz muito sentido para o aluno perceber, então, essa ideia, né? A ideia que está por trás do sistema de numeração babilônico. Uma outra pergunta que surgiu ao longo do bimestre foi relacionada ao material Cuisiné, como é que ele funciona, né? O material Cuisiné, esse material que ele possui 10 barrinhas, normalmente essas barrinhas têm cores diferentes e elas também têm tamanhos diferentes. Esses tamanhos têm uma relação entre si, não são tamanhos aleatórios. Se você perceber, nós temos aqui na imagem uma barrinha pequena, branca, que representa ali o número 1 e nós depois vamos ter uma barrinha um pouco maior, que representa o número 2, que ela é exatamente o dobro, né, do tamanho da barrinha que representa o 1. O 3, novamente, então é o triplo da que representa o número 1 e vai ter essa relação, né? Elas vão aumentando mesmo em quantidade ali, né, em relação ao número 1. Vão do 1 até o 10, né, aquela barra maior, cor de laranja ali, né? Esse material, ele é tipicamente usado, né, para trabalhar o quê? Para trabalhar justamente essa ideia das relações entre os números, né? Aqui eu trouxe uma ideia prática para a sala de aula, que é como que os alunos podem, como que vocês, como futuros professores, podem usar o material cozinheiro em sala de aula com os alunos, né? Então, aqui tem uma das possibilidades de atividade, que é pedir para os alunos apresentarem ali, apresentarem como, de quantas formas diferentes eles podem representar cada número. Então, por exemplo, o número 1 só temos uma forma diferente de representar, né, que é com a própria barrinha do número 1. Mas e o número 2? O número 2 de quantas formas eu posso representar? Eu posso representar com a barra do número 2, mas eu posso representar com duas barrinhas, né, do número 1. E o 3, né, o 3 aumentam as possibilidades. Eu tenho a própria barra do número 3, eu posso usar três barrinhas do número 1, ou eu posso usar uma barrinha do número 2 e uma barrinha do número 1, e ali tem duas formas que eu posso colocar essa barrinha do número 2 e a barrinha do número 1. Então, veja, para representar o número 3, eu tenho quatro formas distintas de fazer essa representação. Isso é bastante importante, pensando do ponto de vista do ensino da matemática, porque permite o aluno perceber que a gente, normalmente, quando a gente vai trabalhar adição, subtração, a gente vai trabalhar as operações, a gente trabalha sempre naquela forma mais básica, que é fazer uma expressão 2 mais 1 igual a 3, né, ou 3 mais 2 igual a 5. Aqui, permite que o aluno perceba que, por exemplo, né, eu vou aproveitar o 5, né, aqui, o aluno pode perceber que 1 mais 4 é igual a 5, que 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 também é igual a 5, né, ou seja, 5 vezes o número 1 é igual a 5, veja aqui, eu já estou novamente trabalhando multiplicação e adição ao mesmo tempo, então é um material que permite fazer essas relações. Uma outra questão é trabalhar as frações, né, a gente consegue perceber a partir de um inteiro, e esse inteiro pode ser qualquer número, pode ser o número 10, a gente pode trabalhar o 10 como inteiro, e aí trabalhar as partes, né, ali as metades, coisas, um quarto e coisas do tipo, a gente pode usar as barrinhas, mesmo que elas não representem necessariamente o número, que a gente precise pensar em metade do 1, metade do 2, coisas do tipo, mas ali fica mais perceptível, fica visual, né, fica, o aluno consegue ver os números, né, de uma outra forma, né, então também dá para se trabalhar frações com o material Cuisinér. Aqui tem uma outra atividade, né, que também está ligado ao uso do material Cuisinér, que é isso, a gente apresenta aqui algumas formas, aqui no caso a gente tem o número 3 com 5, 7, 8, né, aqui a gente tem o número 8, né, essa barrinha representa o 3, essa barrinha representa o 2, essa representa o 2 e essa representa o 1. E aqui a gente tem outras formas de representar o número 8 e aqui tem um quadro em branco que o aluno pode completar de outras formas, né, que outras formas eu posso representar o 8, né, então é uma continuação daquela atividade que eu mostrei no slide anterior para o aluno continuar aqui, né, e mostrar outras formas de representação do número 8. Uma terceira dúvida que surgiu ao longo do bimestre foi ligado à resolução de problemas, né, e um pouco mais especificamente relacionado às três formas, né, que a gente concebe a resolução de problemas de um ponto de vista teórico, né, então eu trouxe aqui novamente, é um slide um pouco mais resumido, mas que mostra justamente essas perspectivas, né, a gente tem o ensino para a resolução de problemas, o ensino acerca da resolução de problemas e o ensino através da resolução de problemas. O ensino para a resolução de problemas é um ensino que o problema é o objetivo, é o ponto final do seu ensino de matemática, ou seja, você vai ensinar o conteúdo, você vai ensinar os procedimentos e o problema é o último ponto, ou seja, você vai dar exercícios para o aluno e lá no final, quando você já estiver finalizando a abordagem daquele conteúdo, você leva um problema para ele, para ver se ele entendeu bem o conteúdo ou entendeu bem os procedimentos que você está ensinando, né, então o foco ainda continua sendo o ensino dos conteúdos e dos procedimentos matemáticos e o problema vem só no final, né. O ensino acerca da resolução de problemas está ligado àquela teoria do George Polley que eu cheguei em algum momento comentar com vocês, é que, no fundo, no fundo, qual é a ideia? É ensinar estratégias e procedimentos para resolver os problemas, mas veja, a aula de matemática acaba tendo mais conteúdos ainda, porque você não vai ensinar só a matemática, os conteúdos matemáticos e os procedimentos matemáticos, você vai ensinar também estratégias para se resolver problemas, então você vai ensinar o aluno a trabalhar com generalização, trabalhar com especificação, você vai ajudá-los, né, vocês devem lembrar de um momento da aula que a gente tratou sobre resolução de problemas, que o Polley elencava uma série de questionamentos para cada uma das etapas que ele colocava na resolução de problemas. Então, aquela série de questionamentos, aquela série de questões que ele apresentava, era justamente para isso, né, para ser trabalhado em sala de aula, a ponto do aluno interiorizar aquelas estratégias e saberem resolver problemas no futuro com base nessas estratégias. Então, a resolução de problemas se torna mais um conteúdo em sala de aula. E o ensino através da resolução de problemas é um modo de instrução, ou seja, aqui o foco está justamente nos problemas que você vai levar para o aluno e depois os conteúdos matemáticos, eles vão sendo construídos ao longo da resolução de problemas, ou seja, o problema é um ponto de partida para se ensinar a matemática. Então, acho que essencialmente a diferença é essa, né, o ensino para a resolução de problemas tem o problema como objetivo final, o ensino acerca da resolução de problemas é um ensino de estratégias e procedimentos para a resolução de problemas, mas se torna um conteúdo a mais na sala de aula, e o ensino através da resolução de problemas tem o problema como ponto de partida para o ensino de matemática. Os conteúdos matemáticos e os procedimentos matemáticos vão surgindo a partir daquele problema que você propõe em sala de aula. Eu diria que muitos autores atualmente seguem essa última perspectiva, a perspectiva do ensino através da resolução de problemas, que a matemática deve surgir daí, dos problemas que podem ser problemas do cotidiano do aluno, da realidade do aluno. Um outro questionamento, né, a gente acabou não abordando muito na disciplina, sobre a modelagem matemática, o que vem a ser a modelagem matemática. Bom, essa é uma questão que a gente precisaria de mais tempo, a gente precisaria de uma aula para tratar sobre o assunto, mas eu quis retomar aqui porque eu acho que tem uma perspectiva, assim, muito importante pensar, é muito importante pensar que na resolução de problemas, desculpa, pensar na modelagem matemática como uma abordagem para o ensino de matemática. Acho que inicialmente é preciso a gente distinguir duas coisas, né, a resolução de modelagem matemática como uma perspectiva de pesquisa que não está necessariamente ligada ao ensino e depois uma perspectiva ligada ao ensino. Então, né, são duas coisas distintas. A primeira perspectiva da modelagem matemática, que não está relacionada ao ensino, né, pensa a matemática como uma ferramenta para compreender ou prever determinados fenômenos, né. Essa ideia, ela surge mais ou menos na década de 70 com áreas como a biomatemática, né. Então, vão se começar a estudar fenômenos, no caso da biomatemática, vão se começar a estudar fenômenos típicos da biologia, mas tentando matematizá-los, tanto na perspectiva de prever o funcionamento desses fenômenos e como pode-se fazer determinadas intervenções em determinados momentos. Por exemplo, tem, cria-se modelos matemáticos para entender como que funciona um determinado sistema de presa e predador, né, coisas desse tipo que são produzidos ali na biomatemática. Tem outras abordagens, outros modos de se usar modelagem matemática. Pode-se usar modelagem matemática na física, na química, ou até mesmo as ciências humanas vêm usando essa ideia de criar modelos matemáticos para entender fenômenos sociais, inclusive, né. Agora, olha que interessante. Essa perspectiva, ela vai também ser levada para o ensino. E vai-se pensar a modelagem como uma forma de se ensinar matemática, né. Nessa perspectiva, ela tem como objetivo explorar conteúdos matemáticos a partir do estudo de fenômenos da realidade do aluno. Eu coloquei aqui um exemplo que é bem simples, mas que mostra como que isso pode funcionar. Em um determinado momento, os alunos podem estar lá na escola e vão organizar uma festa, uma festa de confraternização no final do ano, por exemplo. O professor de matemática pode usar esse problema, esse momento que os alunos vão passar, que é a execução de uma festa, para se ensinar matemática. Então, quantas pessoas virão nessa festa? Quanto cada uma dessas pessoas toma de suco ou refrigerante? Quanto essas pessoas consomem de um determinado tipo de alimento? Então, começar a pensar matematicamente a realização dessa festa, né, você pode estar trabalhando ideias matemáticas. Aqui eu estou falando inicialmente de uma ideia de quantidade, mas a gente pode depois que ter certos números, porque os alunos, vejam, aqui não são dados prontos. Vai depender justamente do contexto que a atividade vai estar sendo executada. Então, pode ter muitos alunos, podem ter poucos alunos, e isso vai mudar toda a abordagem que o professor vai ter que trabalhar. Então, os alunos vão ter que pesquisar, os alunos vão ter que ir atrás de informações que não estão dadas a priori, né. Eu, a priori, eu não sei agora, assim, se me perguntassem aqui, quanto que numa festa uma pessoa consome de bebida. Eu não tenho essa informação, e talvez o professor não tenha essa informação. Mas, veja, o problema está posto e o aluno vai ter que ir em conjunto com o professor atrás dessa informação. A modelagem matemática é justamente isso, né, você começar a moldar, modelar matematicamente esse fenômeno, esse acontecimento, né. Que depois pode pensar, inclusive, na compra dessas bebidas, na compra dos salgados, quantidade de pessoas, o tamanho do espaço que vai ocupar, se vai fazer algum enfeite, algum ornamento, né, como que, o que precisa comprar, qual a quantidade, né. Então, são várias questões aí que vão entrando justamente num fenômeno simples, né, numa questão simples que é a realização de uma festa ali na escola. Estou colocando esse exemplo, mas aí vai, o professor pode pensar em outras questões, né, pode pensar numa questão que está acontecendo lá no bairro que o aluno mora, né. Alguma construção que está recente, qual que será o gasto para fazer aquela construção e ir atrás de dados, tentar entender a necessidade daquela construção, coisas desse tipo, né. São ideias que o professor constrói junto com o aluno e, a priori, veja, não tem respostas fixas, as respostas podem ser variadas, né. E aí, todo o conteúdo e as ideias matemáticas vão sendo construídas nesse processo. É uma abordagem que depende de tempo, é uma abordagem que depende de um empenho grande do professor e dos alunos, porque precisa mesmo de muita pesquisa, precisa de um engajamento muito grande, mas é uma perspectiva interessante de se pensar o ensino de matemática. E isso faz uma conexão muito grande com a resolução de problemas, né. Modelagem matemática e resolução de problemas são perspectivas que, de algum modo, caminham juntas, né. Claro que tem também ideias distintas, né, inicialmente, o que a modelagem matemática pretende é justamente explorar conteúdos matemáticos a partir da realidade dos alunos e a resolução de problemas é ensinar matemática através dos problemas, né. Bom, tem as várias perspectivas que a gente acabou de observar, mas se a gente pensar ali na última perspectiva, é através de problemas que não necessariamente precisam ser problemas tão complexos como alguns desses propostos, sei lá, modelagem matemática, mas você pode, na resolução de problemas, também explorar os conteúdos matemáticos. Então, são duas teorias, duas abordagens, né, que de algum modo caminham juntas. E tem uma questão também bastante interessante que é assim, olha, como é que eu vou usar a história da matemática em sala de aula? Essa é uma abordagem que, como o texto que a gente fez lá na leitura da aula 3, é uma abordagem complexa, não é uma abordagem simples, né. Então, tem muitos desafios para o professor. O professor precisa entender o conteúdo matemático que ele vai abordar, ele precisa entender o contexto histórico daquilo que ele quer trabalhar e ele precisa estabelecer relações entre conteúdo e contexto histórico, né. Isso, muitas vezes, não está pronto, né, como a gente chegou a mencionar naquela aula, né. Falta-se materiais com essa perspectiva, materiais que dê subsídio para o professor dar conta desses três aspectos, que eu estou dizendo que é o contexto histórico, o contexto matemático e a relação entre eles. Porque não basta saber o contexto histórico ou só saber o contexto matemático, ou saber ambos. Você precisa saber conectá-los e saber como é que você vai levar isso para a sala de aula. Então, não é uma abordagem fácil mesmo, eu diria que com essa falta de material que ainda existe, o importante aqui é o professor realmente se preparar para essa aula e ir atrás desses materiais, né. É realmente um grande desafio para o professor, isso acho que já começamos a dizer na aula 3. Eu trouxe dois exemplos, né. Os sistemas de numeração que, de algum modo, quando a gente, na aula 3, teve uma leitura sobre os diferentes sistemas de numeração, falava do sistema egípcio, do babilônico, do romano e do chinês. Veja, cada um desses sistemas de numeração possui características específicas. O fato de ser aditivo, o fato de ser multiplicativo, a questão da base, o fato de ser posicional, todas essas propriedades de um sistema de numeração, quando você trabalha esses diferentes sistemas, faz com que o aluno não só olhe para o sistema que a gente usa, que é o sistema de numeração decimal, mas também olhe para outros e ali ele consegue perceber as diferenças e perceber o que é cada um desses termos que a gente está falando aqui, né, aditivo, multiplicativo, sistema posicional, base, né. Ele só vai perceber quando ele tiver a possibilidade realmente de trabalhar esses diferentes sistemas. Então, a abordagem é interessante, né, tem esse contexto histórico, né, de produção de sistemas de numeração diferentes, mas que ajuda a gente a compreender o sistema de numeração atual e entender até porque ele funciona melhor do que alguns que existiam no passado. Um outro exemplo foi o que eu trouxe das barras de Napier. Tem um material bastante interessante sobre as barras do Napier, que mostra que aquelas barras, elas foram construídas para se ensinar, para facilitar os cálculos de multiplicação, divisão e raiz quadrada. Esse material também não é um material facilmente compreendido logo no início, mas quando você entende aquele método, né, que eu expliquei na aula 3, que é o método de gelosia, você consegue ter essa perspectiva de como que a matemática pode ser trabalhada através da história, né. Ali o método de gelosia é um método de multiplicação completamente diferente do que a gente usa atualmente, mas foi usado em algum momento para facilitar cálculos com números grandes, né. Hoje a gente tem outros métodos para fazer contas com números grandes, a gente tem calculadoras, temos computadores, né. Mas usar essas barras também é uma maneira de se ensinar matemática. Claro que o professor vai precisar estudar o contexto de produção das barras, estudar o conteúdo matemático que está por trás, inclusive estudar o método de gelosia que está ali, mas veja, são ideias que demandam tempo, demandam estudo, demandam preparação, mas que faz, levam uma outra abordagem para a sala de aula, né, mostra para o aluno que a matemática é uma construção histórica e que depende, né, de muitos séculos às vezes, né, milênios muitas vezes para construir ideias que hoje para nós parecem muito simples e até relativamente óbvias. Bom, finalizando aqui essa primeira parte, né, vocês já aproveitam e vão mandando aí as dúvidas, né, mas para finalizar essa primeira parte, eu acho que uma ideia essencial que eu queria passar aqui na disciplina de educação matemática é essa visão que eu tenho de ensino de matemática, que não é uma visão própria minha, mas de alguns outros autores, né, eu devo ter mencionado em algum momento uma autora, uma educadora espanhola que chama Carmen Gomes Granel e ela fala dos aspectos formais e dos aspectos referenciais da matemática, né, e de como a gente deve trabalhar esses dois aspectos ao mesmo tempo. Então veja, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando a formalidade, a linguagem matemática, né, eu também estou trabalhando os aspectos referenciais, ou seja, o contexto em que surge esses conteúdos, né, abordagens diferentes como a resolução de problemas, a história, a modelagem matemática ou os materiais manipuláveis, ajuda o aluno a entender a importância desses conteúdos matemáticos, não só do ponto de vista formal, mas desse ponto de vista referencial, né, de ajudar a construir significado, né. Então o aluno aprender matemática é ele construir significados para os conteúdos e ideias que ele está aprendendo, né, então essa acho que é a grande mensagem que eu quero transmitir aqui com a disciplina de educação matemática. Então a gente aproveita nesse momento para fazer aqui um intervalo e a gente volta daqui a pouco, aproveitem para fazer as questões aí, tirar as dúvidas, ok? Olá, apresados alunos, voltamos aqui então, né, vocês já começaram a enviar as dúvidas aqui, eu vou aproveitar então esse segundo momento aqui da webconferência para a gente tratar um pouco então das dúvidas que vocês estão enviando. Acho que vou começar aqui por uma pergunta que eu achei interessante, né, por que o sistema babilônico tem base 60, né, e qual o intuito disso? Essa é uma pergunta que é um tanto difícil de responder, né, veja, o sistema babilônico é um sistema que se desenvolveu, começou o desenvolvimento por volta de 4 mil anos antes de Cristo, ou seja, aproximadamente 6 mil anos atrás ali, mas na verdade ele vai se solidificar depois do 3 mil anos antes de Cristo e vai prosseguir ali por cerca de 2, 3 milênios, né. Então, agora, por que a base 60, né, não é possível, né, os próprios historiadores têm hipóteses, né, ligadas a ser um número que pode ser dividido por, divisível por vários outros números, né, um número com várias possibilidades de divisão, né, diferente dos 50 que teria menos possibilidades, coisas do tipo, mas a gente não conhece, não tem elementos históricos, como mesmo nos tabletes com os escritos cuneiformes, não tem elementos cuneiformes que nos justificam porque a escolha é da base 60, né. Não tem necessariamente relação com o nosso sistema de horas, né, o nosso sistema de horas vai ser desenvolvido posteriormente. Claro que naquele momento eles também já estavam preocupados em trabalhar unidades de medida de tempo, mas provavelmente essa não é a preocupação inicial deles, eles não estão preocupados em desenvolver um sistema de medida de tempo e criar um sistema de numeração. Acredito que seja o contrário, desenvolveram um sistema de numeração para fazer as contagens do dia a dia, fazer as contas, né, anotar isso nos documentos, que eles faziam isso, né, nos tabletes de argila e esse foi o sistema deles, eles desenvolveram um sistema que tinha dois símbolos, o símbolo para um, o símbolo para o 10 e a base 60. Agora, é difícil a gente responder essa pergunta, é uma pergunta que historicamente temos pouquíssimos dados, pouquíssimas informações, pouquíssimos documentos que comprovam o porquê. A gente só sabe que é um sistema que existe, que a base é essa, né, e que é assim que eles faziam as contas, né, é o que a gente pode dizer. Assim como a gente também não vai ter uma justificativa do porquê que o sistema egípcio era diferente, né, tinha a base 10, mas era um sistema só aditivo, ele não era posicional e tudo mais. Então, é uma pergunta realmente um tanto complexa aqui, mas complexa talvez porque a gente não tem ainda as respostas, né, que é um tema de pesquisa mesmo. Uma outra pergunta é, pedindo para explicar um pouco melhor o que é a etnomatemática, né. Etnomatemática é uma perspectiva, né, da educação matemática que pensa a matemática para além dessa matemática da escola e dessa matemática da pesquisa, essa matemática que a gente vai colocar como de origem europeia, né. A gente pensa muitas vezes na história da matemática como aquela disciplina que surge, aquela área do conhecimento que surge na Grécia e aí que vai se desenvolvendo ao longo da história e a gente tem ali o conhecimento da aritmética, da geometria, depois surge a álgebra, né. Esses conhecimentos a gente chama de matemática, né, e essa matemática é uma matemática tipicamente europeia, eurocêntrica, né. Ela é construída pelos europeus, né, claro que ela tem suas origens em outros povos, em outras civilizações, influências de outros povos, mas é um pensamento matemático muito particular. Do ponto de vista dos pesquisadores em etnomatemática, eles pensam que as diferentes culturas possuem conhecimentos matemáticos que não necessariamente estão formalizados ou são representados da mesma forma que os conhecimentos matemáticos dos europeus, né. Então, lá no vídeo do Paulo Guerdes, na aula 2, o Paulo Guerdes, né, um educador matemático que defendia a etnomatemática, ele dizia o seguinte, ele estudou linguagem de diferentes dialetos em Moçambique, em Angola, e ele foi perceber que naqueles diferentes grupos culturais tinha termos matemáticos e expressões matemáticas que muitas vezes se remetem a algum conteúdo matemático nosso, né, europeu, né, esse conteúdo matemático que a gente valoriza na escola, mas que lá era pensado de uma outra forma. Então, ele fala, por exemplo, do modo como aquelas pessoas expressam o número 11, 12 e 13, né, quando a gente fala o número 11, 12 e 13, ele fala, por exemplo, da estrutura, que o 11 não mostra pra gente a estrutura 1, 1. O 12 não mostra pra gente a estrutura 1, 2, né, ou na verdade não é 1, 1, né, é 10 mais 1, né, 10, 1. E o 12 não mostra essa estrutura 10, 2, né, e aí ele vai dizer justamente, né, como que nessas linguagens, se a gente fizesse uma tradução pro português, eles, pra expressar o número 11, eles dizem 10, 1 e não 11, né, porque 10, 1 pra eles acaba expressando a quantidade que a gente realmente visualiza ali no número 1, 1. Então, essa perspectiva de encontrar esses conhecimentos matemáticos nas diferentes culturas é a perspectiva da etnomatemática. A etnomatemática vai estudar o dia a dia das pessoas, vai estudar jogos, vai estudar o artesanato, vai estudar diferentes formas de cultura, a arte, a música e tudo mais, pra perceber ali que conhecimentos matemáticos essas pessoas das diferentes culturas têm, né, porque embora eles possam não estar formalizados, muitas vezes existe sim um conhecimento matemático presente ali, né, e esse conhecimento matemático muitas vezes acaba ficando de lado, né, numa perspectiva histórica, até mesmo numa perspectiva de ensino, mas muitas vezes ela poderia sim participar do ensino, né, principalmente se você vai pra um país que as diferentes linguagens estão ali presentes, mas ensinar matemática que leva em consideração esses aspectos culturais é muito importante, né, então a linguagem é uma das coisas que o Paulo Guedes coloca como muito importante. E ainda nesse sentido da linguagem, uma outra coisa que é bastante importante perceber, em matemática a gente usa muitos termos gregos, né, quando a gente fala polígono, quando a gente fala hexágono, quando a gente fala pentágono, que nomes são esses? Veja, não são nomes que não português fazem tanto sentido logo de início, a gente precisa entender qual é o significado de penta e de gono, né, penta é cinco, gono são ângulos, né, mas a gente precisa entender a origem desses termos, né, agora se a gente aportuguesasse isso pra, né, algo como cinco lados ou cinco ângulos, né, a gente conseguiria compreender muito mais facilmente, então é um pouco nessa perspectiva que a etnomatemática trabalha, né, entender a matemática de um ponto de vista cultural e principalmente pra facilitar o ensino, né, pra facilitar o ensino por parte do professor e a aprendizagem por parte do aluno. Uma outra dúvida diz respeito a uma diferença entre o material cuzinére e o material dourado. Veja, o material cuzinére, acabei de apresentar aqui na primeira parte, aquele material que tem dez barras ali com tamanhos diferentes, existe uma relação entre elas, né, que tem o um, o dobro, o triplo e assim, vai até o dez, que é dez vezes a barrinha do número um. Contudo, o material dourado é diferente, o material dourado você tem barrinhas que representam o um, barrinhas na verdade não, são pequenos cubinhos que representam o número um, barrinhas que representam o dez, umas tabuinhas que representam a centena e um cubo maior que representa a unidade de milhar, né, eu mostrei isso na aula quatro que a gente trabalhou sobre os materiais manipuláveis e veja, essencialmente o material dourado é para trabalhar justamente a ideia de base, né, a ideia de como você sai da casa das unidades para a casa das dezenas, né, por que que quando você faz uma adição e você soma um número 12 mais 9 vai dar 21, né, e aquele, por que que você soma o 12 mais 9, né, e o 2 mais 9 dá 11 e você sobe 1, né, o que que é esse subir 1? Não é que você não está subindo 1, né, é porque 2 mais 9 é 11 unidades, né, uma unidade e uma dezena, então essa uma dezena vai somar com a outra dezena. O material dourado permite trabalhar justamente isso, já o material coisiner é para trabalhar outras relações, que também dá para trabalhar a adição, dá para trabalhar a subtração, mas é uma outra perspectiva, é uma perspectiva na relação entre os números, é por isso que também dá para trabalhar com o material coisiner as frações, o que já não dá para fazer com o material dourado, são materiais que trabalham ideias e conteúdos matemáticos de modo diferente. Uma outra pergunta é uma pergunta que também eu não sei se tem uma resposta tão óbvia, né, por que as aulas estão tão focadas em álgebra e geometria? Talvez porque historicamente essas foram as duas áreas em matemática que se consolidaram e que ocuparam um maior espaço, né, a gente pensar que, de um ponto de vista formal, assim, da história da matemática, a geometria surge lá na Grécia, né, tem ali um livro bastante conhecido, chama Os Elementos de Euclides, né, e depois toda a matemática da Grécia Antiga até na Idade Moderna, ela vai ser construída com base na geometria principalmente, claro que temos aritmética, mas a geometria é muito importante na matemática desse período. A álgebra, ela vai surgir, tem indícios de surgimento na Idade Antiga, mas ela surge na Idade Média e realmente toma uma forma muito parecida com a atual, né, no século XVI com os trabalhos do François Vietti. O François Vietti vai introduzir símbolos na matemática, vai introduzir uma linguagem muito mais parecida com a nossa, embora não seja a mesma, e a partir dali a álgebra vai ocupando um espaço muito importante na matemática. Então, e aí pela álgebra possuir mais possibilidades de generalização e de abstração, não, a aritmética vai ficando um pouco mais de lado, né, ao longo da história. Mas essa pergunta é uma pergunta que não tem uma resposta correta. Há no mundo da matemática uma valorização muito grande, eu diria, da álgebra, e a álgebra, ela é mais priorizada no ambiente da matemática, no ambiente do ensino ela também é muito valorizada, valorizada, a geometria ela tem ainda também ficado num segundo plano, e a aritmética foi ocupando talvez um papel mais secundário ainda, né, nessa perspectiva. Mas a minha perspectiva aqui na disciplina, que eu acho que é muito importante, é trabalhar os diferentes campos da matemática, todos em conjunto, né. Então, trabalhar aritmética, álgebra, geometria, e em outros campos como a probabilidade e a estatística, todos em conjunto, isso ajuda o aluno a perceber, não essas rupturas e esses pequenos campos que a gente cria, mas o aluno consegue perceber o todo, né, consegue perceber como que essas coisas se conectam, né. E eu cheguei a comentar bastante disso na aula de materiais manipuláveis, na aula sobre erros, né, eu comentei bastante sobre isso. Uma outra pergunta sobre o sistema de numeração babilônico. Precisamos saber o sistema de numeração babilônico? Não, não precisamos saber o sistema de numeração babilônico. Acho que essa não é a questão. Acho que olhar para ele, ter ali uma noção de como ele funciona, ajuda a gente a entender historicamente como a matemática foi construída, inclusive ajuda a gente a entender, por exemplo, o nosso sistema de unidade de medida de tempo, que é as horas, minutos e segundos, né. Nós entendemos bem, mas para os alunos, nos anos iniciais, é difícil compreender a ideia, né, de horas, como é que funciona. Então, acho que são coisas que caminham junto. E uma outra coisa que eu cheguei a comentar na primeira parte, é o fato de você conhecer diferentes sistemas de numeração, não precisa ser um profundo conhecedor, mas saber como eles funcionam, ajuda você a compreender e aprender melhor o sistema de numeração decimal. Então, é um pouco nessa perspectiva, a gente não precisa saber o sistema de numeração babilônico, para, a intenção não é essa, né, não é colocar mais esse conteúdo nas aulas de matemática, mas sim usar como um estopim ali, como um motivo para se ensinar sistemas de numeração, né. E tem uma outra pergunta, né, sobre a modelagem matemática, por que o professor do ciclo 2 não pratica essa modelagem? No ciclo 1, são poucos os alunos com defasagem, e o conteúdo traz essa modelagem, já o ciclo 2 não. Veja, eu acho que mesmo o professor do ciclo 1 também tem dificuldades para aplicar essa modelagem. É que o exemplo que eu dei, por exemplo, ali da festa, é uma coisa que muitas vezes é proposta, né, nos anos iniciais, o que eu não vejo como um problema para se aplicar nos anos finais do ensino fundamental ou no ensino médio. Por quê? Porque outros conteúdos podem surgir da modelagem. Mas eu acho que, nesse caso, tanto o professor do ciclo 1 quanto o professor do ciclo 2 do ensino fundamental, tem pouca formação e pouco conhecimento, né, sobre a modelagem matemática. Isso faz com que o professor acabe valorizando outras estratégias e outras abordagens. E no ciclo 2, a gente tem uma outra dificuldade, que é as horas tem, normalmente, né, tem um tempo fixo, e o professor tem menos aulas, né, menos tempo presente com os alunos. E construir uma atividade que envolva a modelagem matemática vai depender, de trabalho do professor e dos alunos, muito trabalho extra classe, né, fora da sala de aula, para ele poder dar conta dessas atividades de modelagem matemática. Eu acho que são atividades que como envolvem pesquisa, envolvem uma participação mais intensa dos alunos. Acho que tem essa grande questão aí a ser pensada. Uma outra questão, né, o que é... Acho que antes de eu falar dessa próxima questão, acho que vocês fiquem à vontade para continuar mandando perguntas, né, sintam-se à vontade. Uma outra pergunta, né, o que a BNCC fala sobre etnomatemática, história da matemática? Acho que o documento da BNCC perdeu muito no que diz respeito a essas teorias que a gente está conversando aqui, sobre o que vem dessas diferentes perspectivas da educação matemática. Então, quando vocês me perguntam, né, o que a BNCC fala sobre etnomatemática ou sobre história da matemática, a gente poderia ampliar sobre modelagem, sobre resolução de problemas. A BNCC, ela traz para a gente muito mais uma perspectiva dos conteúdos, das habilidades que a gente tem que trabalhar, e menos da forma, né, a forma e a abordagem, isso não é trazido, né. Se a gente olhar para os PCNs, né, do fim ali da década de 90, a gente vai ver que existiam, pouco que fosse, mas existiam ali algumas indicações ligadas à etnomatemática e à história da matemática. No caso da BNCC, isso não está presente, né, então é uma coisa que vai depender do professor. O conceito lúdico em sala de aula desperta o aluno para uma realidade futura, como um vestibular, que é algo mais técnico? Eu acho que, essa pergunta aqui também não tem uma resposta pronta, acho que o conceito do lúdico em sala de aula não necessariamente tem um pensamento no futuro do aluno no vestibular, mercado de trabalho, o que ele vai fazer com o conteúdo matemático que ele está aprendendo. Acho que a ideia do lúdico é levar para a sala de aula um ensino de matemática que faça o aluno compreender, né, faça o aluno a criar, ajuda o aluno a criar sentido e significado para aquilo que ele está aprendendo, né. E é claro que esse aluno que cria sentido e significado para o que ele está aprendendo, ele vai, provavelmente, não de modo automático, eu não estou dizendo que quando você leva um jogo automaticamente ele sabe matemática, não, o jogo ele tem que, o jogo ou o material manipulável ou uma outra abordagem dessas que a gente está falando ao longo do bimestre, ela tem que ser trabalhada junto com o conteúdo, né, então aspectos formais e aspectos referenciais tem que ser trabalhados ao mesmo tempo. Então, o lúdico, ele busca trabalhar os aspectos referenciais, mas o professor tem que sair do jogo e fazer um fechamento das atividades, deixar claro para o aluno que, além daquilo que ele está jogando, daquilo que ele aprendeu de regras e estratégias para o jogo, aquilo ele leva a compreender alguma ideia matemática, né, algum conteúdo matemático. E se ele compreender esse conteúdo matemático e saber os aspectos formais, porque o professor vai trabalhar, né, o algoritmo, por exemplo, o aluno vai ter, então, a possibilidade de, de depois, num vestibular, por exemplo, né, já que a questão foi baseada no vestibular, eu acredito que o aluno vai ter, no vestibular, condições de resolver o exercício que, muitas vezes, pede a técnica e não está preocupado com o lúdico, não está preocupado necessariamente com o significado referencial. Embora tenha algumas provas, dessas provas de larga escala, que, muitas vezes, colocam, colocam um contexto referencial, colocam um problema para ser resolvido, e eu acho que o lúdico, a resolução de problemas, essas abordagens todas ajudam nesse sentido. Então, uma outra pergunta, eu vou responder em partes, né, são duas perguntas, na verdade, será que o pedagogo supe as necessidades de matemática dentro de sua atuação no fundamental 1? Eu acho que depende da formação dele, depende do modo como ele atua com os alunos, né? Então, acho que tem vários aspectos aí que precisam ser pensados, né? Certamente, o pedagogo está preparado para trabalhar, sim, ensino de matemática com os seus alunos, né? Claro que, como eu disse, é uma questão de formação, depende das disciplinas que ele cursa, depende da estrutura curricular dos cursos de pedagogia, né? Alguns não valorizam tanto esse aspecto que é importante para a formação da criança, e aí acaba que o pedagogo sai com pouco conhecimento, né, sobre a educação matemática e sobre o ensino de matemática. Isso, consequentemente, vai impactar ali no modo como ele ensina a matemática nos anos iniciais, mas acho que ele tem um papel primordial e ele teria, sim, condições, acho que, de trabalhar e atuar no fundamental 1, teria, não, tem condições de atuar no fundamental 1. Acho que tem algumas questões que a gente tem colocado como importantes para o pedagogo, que muitas vezes a gente negligencia, que é, por exemplo, quando a gente fala de álgebra, né, e parece que é uma coisa que fica só para o fundamental 2, quando, na verdade, tem certas ideias que, quando trabalhadas na geometria e na aritmética, lá nos anos iniciais, vão impactar diretamente no modo como os alunos vão lidar lá com o conhecimento algébrico formalizado no fundamental 2 e no médio. Então, acho que, talvez, em alguns cursos de pedagogia falte um pouco esse trabalho, né, no papel da álgebra na formação do pedagogo e o papel da álgebra nos anos iniciais, né. Isso, acho que não é uma questão nova, é uma questão, já que vários autores vêm trabalhado, né, eu indiquei um texto na aula sobre erros, que era um texto do João Pedro da Ponte, né, e de outras duas autoras, que é um texto que trata justamente de um ensino de álgebra desde os anos iniciais até os anos finais. Então, ele perpassa, né, todo o ensino fundamental e, aliás, ele vai, entra no médio, porque ele fala depois sobre funções, ele perpassa todos os anos da escolaridade básica, né, tratando da álgebra de um modo mais simples, né, a partir de padrões, generalizações, até quando os conceitos já estão mais consolidados, né, a ideia de variável, de incógnita e coisas do tipo, né. E a pergunta continua, né, assim, como o futuro coordenador, né, então, provavelmente, quem fez a questão é uma pessoa que pretende ser um coordenador pedagógico, o que devo esperar desse profissional na docência? Eu acho que uma, essa é uma pergunta que não cabe muito bem eu responder aqui na disciplina de educação matemática, mas acho que do ponto de vista da educação matemática, né, cabe ao coordenador pedagógico, né, esperar justamente essa formação do pedagogo, né, atuar ali em conjunto na preparação de atividades e ajudar o profissional a dar esse, levar para a sala de aula, né, suprir essas necessidades, né, que vem ali no primeiro ponto da pergunta, suprir as necessidades de matemática dos anos iniciais. tem uma questão, um STI é baseado na hipótese de que o processo de pensamento de um estudante pode ser modelado, rastreado e corrigido, não consegui entender o que é esse STI, eu já não me recordo exatamente onde está esse trecho, eu vou pedir para quem enviou essa questão, fazer essa questão no fórum e repassar essa questão para que eu possa responder num outro momento, eu acho que aqui eu não me lembro exatamente do contexto em que esse trecho está inserido e não vou responder nesse momento. Então, fica à vontade, repasse essa questão lá no fórum e os tutores entrarão em contato comigo para que eu possa dar uma resposta correta ou mais próximo aí do esperado para essa questão. Essas foram todas as questões que eu recebi, eu acho que se vocês quiserem ainda ter um tempo eu só vou fechar aqui, aliás, não, já estamos encerrando aqui, então eu vou aproveitar esse momento então para agradecer pelo bimestre e desejar então boa sorte para vocês e até uma próxima disciplina. Tchau.